Filho, estamos aqui para te desejar boa sorte, um bom jogo. Nós sabemos que tu é capaz, que tu joga muito, faça o que tu sabe fazer, te cuide para não te machucar. Tu sabe que não foi fácil chegar até onde tu chegou, mas Deus sempre está contigo, nós temos aqui na torcida, meu filho, contigo. Tu sabe o quanto nós torcemos e te amamos muito, e que dê tudo certo. Se ganhou, ganhou também, se não ganhar também não vamos se desesperar, porque tem muito pela frente, tua recém está começando. Então, boa sorte, meu filho, que Deus esteja contigo, te cuidando, te protegendo e te abençoando sempre. Tá, meu filho? Um beijo. Charles, o teu pai não precisa nem dizer o que tu precisa fazer, que tantas vezes eu te acompanhei, tantos títulos tu ganhou. E agora nessa final, na Supercopa Gaúcha, o pai te deseja o melhor jogo do mundo, que tu consiga sair campeão, que se o pai puder, o pai estará contigo aí. Um beijo da Manu e da Alessandra.